Já sofri, já chorei Hoje eu não choro mais Tem um Deus que me sofreu E hoje sou feliz E hoje sou feliz Tentarão me destruir Com palavras que magoiam Tentarão me destruir Com palavras que magoiam Mas nada adiantou Me destruir E nada adiantou Me destruir E nada adiantou Me destruir E nada adiantou E nada adiantou Não se indigem Inveja Por causa dos maus feitores Inveja Dos que praticam Iniquidade E nada adiantou E nada adiantou E nada adiantou E hoje sou feliz E hoje sou feliz E nada adiantou Me destruir E nada adiantou E nada adiantou Me destruir E nada adiantou 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 E nada adiantou